Sabe rapaziada, família no vídeo de hoje meu parceiro, o pai matou muito na ranqueada e com squad muito resenha também rapaziada Eu, bochecha e racha, então já sabe aí que a gameplay é garantida e a resenha vem junto também Então ó, já chega deixando aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal aí, valeu tropa, tamo junto Qual foi o observatório ou o clock? Do que? Beleza, tá amassando então rachaix? Troquei tropa A galera tá pensando que é nós que não quer chamar o Boca, e a gente que fala, não Boca não sai não, ele pega e sai Ele quer clicar do lado ele, tá ligado? É, tá ligado tropa não é isso rapaziada A gente sai Clipa aí tropa A gente acha Tem cara aqui em cima aqui, bora enviçar aqui rachaix E morreu Meu Deus do céu mano Tem cara, tem mais cara lá embaixo, não tem? Tem Mano, se eu subir no telhado será que eu morro? Acho que não Tem mais cara aqui Caramba, tem um cara de segundo andar, tava no terceiro filho Matei ele, matei ele, antes de finalizar Caramba Salvando Salvando Moleque, que nem tira Torquei o tal Pegou ele, eu tiro no outro Tive no outro Boa Tive no outro O controle dela fica Espalha muito chico, tá ligado? Racha está morto O que? Pega aqui Bora ali na área azul ali, trocar um tet Cadê? Tem lugar pra salvar lá? Já vai mais elétrico e salva o racha Comprei não, comprei ele Comprei ele aqui ó Aham Tem cara nas costas aqui, ô Número 4 Aí, bocheche Caralho, tem cara chegando aí dentro, mano Meu amigo Um tiro o outro Mano, tem 3 cara comigo 3 cara comigo, troca Joga pra mim, joga pra mim Bata ele, mano Já eu venho em cima da casa Vai na cerca lá, troca Deitei outro ali Eu vou dropar aqui, vou dropar aqui a arma É o melhor do momento Tá na onde, bocheche? Em cima da casa, velho Eu agora tenho que parar pra ter coisa aqui 12 e 9 Matei, bocheche Caralho, minhas kills tudo, velho Ave Maria, só botei na cara, bocheche Esse novo é muito lixo Só na cara, bocheche Só granada, desgraçado Eu aqui me matando pra matar Não me matando, velho Eu não deixava não, bocheche Eu meti a boa na cara dele Cara, não tô entendendo essa parada, não Mano, pega a visão, vou subir pra PEC, troca Os caras salvam muito pra esses lados aqui de Cape Town também, mano Vai vir muito cara, tá ligado? Tem outro na frente aí, nobro Tem outro lá na cara do boy O cara do boy tem duas capas Está debaixo, bocheche Detentei, detentei, detentei Caraca, só tá um papo antiozinha minha, velho Qual que é? Ah, mas eu tenho quatro capas nele Caraca, foi quatro? E morreu Tem um cara aqui Tem mais, nobro? Tem, eu vou derrubar o lado do morro Derrubar o lado do morro Derrubando o morro Caraca, mano Parei, parei Não jogo mais, não Não sei se contrário Eu vi, bocheche Eu vi esse diabo Você tá meio bom, viu? Caralho Você tá trocando rápido pra que porra Eu gostei Quando eu treinar Eu vou falar que eu sou bom Cadê o morro? Caiu direto ou racha ou não? Caiu, caiu, caiu Beleza Então tô saindo quebrado Empunhadora sobrando, hein Não sei se vocês querem Empunhadora é o quê? Que cês chama coronha? É, é empunhadora Então drop aí a coroa então Valeu, cara Vai ter cara pra cá, mano Se a gente gravar E você é o melhorzinho Sem dúvida O gol mais grave é que esse vídeo não, mamila O cara comigo aqui, ô, mano Tem um já A mulherzinha, a mulherzinha é outra Essa aqui não é o boqui, pô Ela vai ter mesmo Ela deve ter uma miga aí por perto Pegar a visão Manila, tomou um tiro duplo Que isso é isso aí Fala negativo, vai lá, crio Fui direito Dentro da... Da casinha Qual casinha? Ah, do farolzinho? Três capas nele, não bruxa Relaxa, tá morto, né Tá ligado, não bruxa A famosa três capas Três capas que não caiu Mano, muito cara aqui, crio Nossa, que controle total, meu crio Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dei capa nesse aqui também Bora, é o último Vai ver ele, bolada Cadê ele? Cadê o GFone? GFones entra na próxima, troco Cadê os caras? Tem cara aí? Vou morrer, vou morrer Tem cara aí? Aonde? Aonde? Aqui ó, olha pra mim aqui ó Só olha pra mim ó Tô piando, pera aí Olha pra mim, cara Meu Deus do céu Cadê o meu time? Eu estou chegando Eu vi, eu vi Relaxa, crio Derrubou ele aqui ó Derrubaram ele aqui ó Tá aqui ó Errou Mano, brinadeira Caiu, caiu Te vi salvo Tá, tá aqui, tá salvando aqui Cadê meu time? Tá salvando lá Relaxa Salva esse filho de rapariga aí Vai Mano, papo reto Agora não sei onde vai mais vai ter cara, mano Tem cara aqui na casinha do Pado aqui ó Na casa do telhado verde? É né Pelo silêncio Tem cara lá na Na casa do telhado verde lá E tem cara Mano, muito cara aqui Boa, obrigado Tá passando pra cá pra esquerda aqui ó Lá no gelo tem Mas tem um carinha vindo por aqui ó Tem, 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 tem Tem um cara dentro do gás também mano Tem dois, tem dois Mas tem cara costa tá Tá Tem um, não durou Eu tô travadado No emulation Veteu outro, cria Casa do Pado, tá correndo, tá correndo Casa do Pado Iluminado Alguém tem melhorador de coletar aí? Tem cara aí, Bocheche? Foda Foda aí, meu coito Só retro Quem jogou esse gelo mano? Ninguém, ninguém Foi o cara pra se proteger Mano do céu Jogaram 10 gelo ali do nada Caralho Tem gente pra se proteger Já tem boi pro Cheche Eu vi Não, eu vi também O cara jogou muito pro Cheche Não, na geladeira não, bro? Já vi já, cria Mira aí que eu tô descendo mano Deitar isso aqui? Essa aí pra paro, viu? DT2, DT2 Decapa aqui, DT outro aqui Tá aqui pra trás Aqui ele, eu acho Matou? Boa, moleque Vai lá Os caras pedem o kill do cara Tinha um parceiro aí na ponte aí, velho Tá pra baixo, hein Eita, Xichovski Sai, emulado da desgraça Tomou da onde, Xichovski? Pô, mano Tá subindo ali Vai morrer pro gás, ó Tá embaixo ali Boa Calma, vou terminar da desgraça aqui no emulado Boa Quem fez? Eita, fez a boa aí, meu Pitch É nessa parte daqui no emulado do Tropa Esquece Vou largar esse emulado agora Depois eu volto Vamos dar uma treinadinha de leve Mano, o cara aqui na casa é ele Aqui embaixo comigo, Tropa Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Pode ir, Nubro Pode ir Eu deixei ele muito miado, mas não sei já Tá onde? Vai atacando um lance em mim, miado Segue não, Buchecha Faz assim não O Buchecha mirando Estou bem aqui, tropa Tu rodou, meu parceiro Tá na onde esse último aí? Tá lá pra cima, filho O Buchecha quebrou a bolha do Nubro, mano Qual que é a tua costa aí, Buchecha? Caramba, desgraçado Vem cá Vem cá, vem Vou dar um no-scope nele aqui Só pela frente dessa gente agora É isso aí, Nubro Apele, você mete ele Tomar uma sapatada a ele Se tiver aí mesmo Esse cara tá aí pra cá, filho Isso aí é o último Não Calma, deixa eu dar uma sapatada Na cara dele no escuro Caralho, Bruno, você tá atravessando gelado Não tem condição, não? Tá atravessa agora? Eita, eu sou o melhor do mundo Caraca, infragilidade Racha agora Pois é Esquece, né, tropa O pai matou o quanto? O pai matou o quanto? Deixa eu ver quanto que o pai matou Vidim, vidim, vidim Meu chat fala Sim ou não, tropa? Meu chat que fala Ai, calica 17 Esquece Vai tá estourado Tropa Então deixa o likezão Só na cara Meu parceiro Quase 6k de dano 17 kills Então tamo junto Naquele speak canalzinho Tá voltando aos poucos aí Então Compartilha bastante Deixa o like Valeu E foi Jogando aí, ó Por rachixe Bochecha Magnus E tá ligado Não vou dizer a pelou Ó, fiz 17 Magnus fez 10 Racha fez 9 Bochecha 7 Mano, faz as contas aí Vê quanto que deu depois Mas é isso Deixa o like